Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Terminou 2021 e agora a gente começa 2022. É engraçado porque a gente tem essa esperança de que tudo vai mudar, não é? Quer dizer, dia 31 de dezembro era uma coisa e dia 1º de janeiro é outra completamente diferente. Pode ser completamente diferente, sim, se você se tornar uma pessoa completamente diferente. Se você resolver mudar, se você resolver tomar atitudes diferentes do que você tomou em 2021. Nossa, Corrado, mas 2022 vai ser muito melhor que 2021. Não existe 2021, 2022. É apenas mais uma volta do planeta Terra em volta do Sol. Só isso. Tecnicamente é isso. Agora, óbvio que quando a gente tem o 31 de dezembro, as esperanças se renovam. Isso muda a mentalidade e muda também a sua atitude diante do mundo. Mas eu vou te falar, você pode mudar a sua atitude diante do mundo em qualquer dia do ano, em qualquer momento. Você pode mudar a sua atitude agora, sem precisar ser meia-noite do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro. É a atitude que conta, é a mudança de atitude que conta. Não é o dia. Feliz Ano Novo! Mas o teu Ano Novo pode ser todos os dias. O que você precisa mudar na sua atitude a partir de agora, independente se agora é meia-noite do dia 1º de janeiro ou não? O que você pode mudar agora, independente de que hora seja agora? Esse vídeo é um vídeo de Feliz Ano Novo que poderia ser colocado em qualquer hora do ano, de qualquer data, de qualquer semana, de qualquer mês. Porque não se trata da virada de mais um ciclo da Terra em torno do Sol. Se trata da sua mudança de atitude. Porém, se ajudar eu te falar Feliz Ano Novo, então Feliz Ano Novo, mude o que você tiver que mudar para 2022. Porque se você não mudar, absolutamente nada vai mudar. E o 2022 vai ser apenas um 2021 segunda temporada. Ok? Então, Feliz Ano Novo, mude sua atitude, mude sua vida. E eu estarei sempre aqui ao longo de todo 2022 e também 2023 e também 2024 para ajudar você a fazer a sua empresa te dar uma vida melhor e a gente construir uma nação com mais lucro, com mais crescimento, com uma economia mais forte por conta dos donos de pequenas e médias empresas, que é quem eu tenho ajudado todos esses anos. Um grande abraço e Feliz Ano Novo.